Opa! Mais um voo rápido aqui no canal para mostrar um incêndio de grandes proporções em um dos galpões da companhia de docas do estado da Bahia, a Codeba, no porto da cidade de Salvador. Acompanhe o vídeo até o final que você vai ver o miserê causado pelas chamas. Bom, ainda não se sabe as causas do fogo que começou durante a madrugada do dia 15 de janeiro e tomou conta do galpão onde estava armazenado fardo de celulose para exportação. Como você pode ver nas imagens, uma empilhadeira retira parte do material do galpão. Como você sabe, a celulose é extraída da madeira e é a matéria-prima para diversos tipos de papel. Fraldas descartáveis, tecidos, papel higiênico, absorvente. Isso quer dizer que é altamente inflamável e de difícil controle das chamas. Nas imagens também é possível ver várias viaturas do corpo de bombeiros e duas embarcações tipo rebocador jogando água no local do incêndio. Deixa eu dar uma parada na gravação para fazer umas fotos. Coisa rápida. Pronto, de volta e continuando o nosso voo a bordo do Mini 2 da DJI. É possível ver uma canoa havaiana passando próximo ao local do combate às chamas. Vou tentar descer e me aproximar mais um pouco. Imagina a potência desse jato de água que essa embarcação joga. É muita água e é muito forte. Mas mesmo assim não tem como apagar as chamas. Como eu disse, esse material contínuo no galpão é altamente inflamável e sem condições de debelar chamas. Como você pode ver nas imagens, o pátrio do teto já acedeu e muitas paredes do armazém já estão caindo. E lá vai a empilhadeira correndo para retirar o material do galpão. Na verdade são duas empilhadeiras e os fardos são gigantes. Os galpões da Codeba tem muita importância por conta do armazenamento para embarque e desembarque de cargas a granel. Como milho, soja e outras cargas. Essa não é área para movimentação de cargas em contêiner. O local onde as chamas acontecem fica próximo ao desembarque e embarque de passageiros em navio de cruzeiro. E fica ao lado do hub de tecnologia. Sem contar o valor histórico que esse local tem para a Bahia. E se você curte fotografia e imagens aéreas e já acompanhou o canal aqui no YouTube, dá uma força, se inscreve no canal, deixa um like que ajuda muito na divulgação pelo algoritmo da plataforma. Agora se você quiser e puder ajudar, deixa um café aí, manda um pix de qualquer valor. A chave e o e-mail que aparecem na tela e toda a renda será revertida em prol do crescimento desse canal. Agora se você tem um drone ou uma máquina fotográfica e quer ganhar dinheiro produzindo conteúdo para bancos de imagens, vem conhecer o meu treinamento onde ensino todo o passo a passo para vender imagens para agências internacionais e ganhar dinheiro em dólar. São 15 vídeo-aulas detalhando todo o processo que você deve fazer para viver de estoque de fotografia. Só lembrando que essas fotos e essas imagens estão disponíveis para serem vendidas em mais de 15 agências no qual eu sou contribuidor. A informação é que uma central de gás nas proximidades do local precisou ser desligada para evitar risco de explosão. E também as vias do Terminal da França, aqui no bairro do Comércio, foram interditadas para o trânsito de veículos e pedestres. No local somente algumas viaturas do Corpo de Bombeiro, Transalvador, que é responsável pelo ordenamento do trânsito da capital e algumas equipes de imprensa trabalhando para registrar o fato. Mais uma parada rápida aqui para fotos. Essas fotos, a gente sabe, né? São para serem vendidas em agências de estoques. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você mais uma vez. Você já deixou o like no vídeo? Puxa, não custa nada e você pode ajudar muito esse canal a crescer. E se você ainda não me segue no Instagram, também passa lá e tire suas dúvidas sobre o canal ou sobre o estoque de fotografia, que eu tenho o maior prazer em ajudar quem deseja chegar nesse mercado. E como disse, foi um voo rápido só para você que acompanha nosso canal. E agora acabou o milho, acabou a pipoca, eu vou voltar para o meu home point e se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Acesse esse QR Code para conhecer 50 agências para você vender suas imagens. E acessando esse QR Code aqui, vai conhecer a metodologia do viver no estoque de fotografia. E aí